Aos 77 anos, Dona Maria Neuza segue firme trabalhando em seu ateliê de costura em Brasília. Mas chegar a essa idade com todo o vigor foi um desafio. Por volta dos 30 anos, ela conta que passava o dia mais no hospital do que em casa, para tratar a doença de Chagas, que pegou quando era criança e vivia na extrema pobreza. Morava em roça, numa chacra, e era casa de pau a pique. Às vezes arrancava o beiju, o reboco da parede, estava cheio de bichinho, mas já não conhecia, não sabia o que era aquilo. Maria Neuza contraiu a doença depois de ser picada pelo barbeiro, inseto hospedeiro do tripanossoma cruzi, parasita que causa a doença. A contaminação ocorre da seguinte forma. Ao picar uma pessoa para se alimentar de sangue, o barbeiro deixa fezes contendo o parasita. A vítima coça o lugar da picada e, com isso, o tripanossoma entra na corrente sanguínea, causando a doença. Entre os sintomas da Chagas estão febre, aparecimento de gânglios, crescimento do baço e do fígado e alterações no batimento do coração. É uma doença que dá vários problemas, que vai demandar assistência especializada. Então, a pessoa vai precisar de cardiologia, vai precisar de cirurgião. As comorbidades, as outras doenças associadas à Chagas, elas são enormes. Hoje, a doença de Chagas deixou de estar relacionada às condições de pobreza da população. Cerca de 70% dos casos ocorridos entre 2000 e 2011 foram por ingestão do parasita junto com algum tipo de alimento. Além da atenção com a comida, cuidados com as casas, aplicações de inseticidas e uso de telas em portas e janelas, são algumas das medidas preventivas que devem ser adotadas, principalmente em áreas rurais. Aqui no Distrito Federal, são sete espécies de barbeiro que transmitem a doença de Chagas, mas em todas as Américas, são mais de 300 espécies. Dados preliminares do Ministério da Saúde indicam que só no ano passado foram registrados 375 casos de Chagas aguda em todo o país. A estimativa é que existam cerca de 12 milhões de portadores da doença crônica em todo o continente americano. Entre 2 e 3 milhões estão no Brasil. O Ministério da Saúde oferece de graça tratamento para pacientes, material para diagnóstico e inseticida para eliminar o barbeiro. A recomendação é que as pessoas que encontrarem um inseto suspeito o encaminhem para uma unidade de saúde para verificação. Você morador, você está à noite em casa e ele vai sair à noite, você com certeza vai vê-lo. Então vai ser mais fácil você pegar alguma coisa que você suspeita e mostrar para a área da saúde, para ir lá. Portadora de Chagas, a aposentada Maria da Conceição trabalha ajudando pessoas infectadas a conseguir atendimento médico e a conhecer melhor a doença. Ela destaca a importância do diagnóstico precoce. Se você não descobrir, quando foi descoberto, já está o coração já contaminado, o esôfago, o intestino e por aí vai. Então, quanto mais cedo souber, melhor.